E depois da espetada que o Santos levou ontem lá em Caxias do Sul, contra o Grêmio, o Dair Helma já começa a pensar no Santos agora pela Sul-Americana. O Santos que tem o Aldax Italiano do Chile nesta quinta-feira às 19h na Vila Belmiro. O Santos que há quase, praticamente quase dois meses que o Santos, um mês e meio, que o Santos não joga na Vila Belmiro. E agora vai ter a oportunidade de enfrentar o Aldax Italiano. Acredito que não é aquele adversário duro, pesado, talvez como o Grêmio que o Santos enfrentou ontem lá no Sul. Talvez seria aquele jogo assim para você dar aquela alavancada nesses Santos. Quem sabe aí poder até ganhar e ganhar bem dentro da Vila Belmiro. Já que se a gente pegar, analisar o Santos nos dois últimos jogos que o Santos fez contra o Botafogo e contra o Grêmio, eu acredito que o Santos fez sim dois bons jogos, sim. Principalmente aquele primeiro tempo contra o Botafogo. E ontem contra o Grêmio que a gente viu um Santos brigando pela bola. A gente viu um Santos votando pela bola. Um Santos querendo ser aquele time intensivo, aquele time com vontade de ganhar. Eu gostei ontem do Santos. Claro, quando a gente fala que gostou, não é aquele Santos dos sonhos do torcedor do Santos. Claro que não. Nós já vimos, para quem já viu esse Santos jogar, a gente não pode se contentar com aquilo que a gente está vendo. Mas naquele Santos que vinha há dois, três anos atrás, até esse campeonato paulista, a gente começa a querer ver uma evolução no Santos. A gente começa a querer ver um Santos diferente daqui para frente. E quem sabe que já está começando nas mãos do Odair Helma. Vamos, a gente, ficar torcendo, sim. Porque o campeonato brasileiro já começou. E só falta 37 rodadas. Porque uma já foi. E a gente não pode viver nessa ilusão, não. Porque isso aí é muito perigoso. Isso aí é muito perigoso. O Santos não tem costume desse negócio aí, lá debaixo da arrabeira do campeonato. E a gente tem que ficar esperto, porque já dormimos na zona de rebaixamento. E isso não é bom de jeito nenhum. Mas é claro, a gente é só uma partida ainda. Mas a gente tem que falar sério. Não pode bobear, porque o campeonato brasileiro são jogos muito pesados. Mas são jogos bons para a gente assistir. Mesmo não sendo do time da gente. A gente vai assistir do time do outro. Começa a secar um, começa a secar o outro. Mas é legal, é bom ver o campeonato brasileiro. Eu gosto. Eu gosto porque são jogos muito bons. E a gente que gosta do futebol, a gente gosta do futebol bem jogado. Futebol bem jogado. O Santos que oficializou hoje a renovação do contrato do David. O Santos que renovou até abril de 2026. É um menino que deixou uma boa impressão lá contra o Botafogo. Mas temos que ir com calma. Temos que ir com calma, porque a gente vê muito talento nele. Não só de agora, já acompanha ele já no sub-17, no sub-20. Apesar de ele ter feito poucos jogos no sub-20. Mas um pouquinho que a gente viu, a gente já vê que é um jogador diferenciado sim. E o Carabajal que está indo para o Vasco. O Vasco está gostando sim dos jogadores do Santos. Olha só, no Santos não estão jogando e o Vasco está levando. Já levou um e agora provavelmente pode levar mais um para lá. Eu acredito que tem jogadores nesse meio campo aí. Para quem tanto falava que faltava jogador nesse meio campo do Santos. Eu estou achando que está faltando, está sobrando jogador nesse meio de campo do Santos. Eu que já disse num outro vídeo que quem vai ter que sair do Santos é o Ivonei. O Ivonei, eu acredito que ele deve sair do Santos, procurar um time para ele jogar. Porque eu acredito que o Ivonei não vai ter espaço no Santos. Eu acredito que o Ivonei não vai jogar no Santos. posso estar enganado. Mas eu acredito que o melhor para ele seria talvez até um empréstimo aí para disputar o campeonato brasileiro. De repente até uma série B. Jogos bons também, de repente. Mas eu tenho as minhas dúvidas, porque se a gente parar e analisar que ele treinou, treinou, treinou. Entrou, fez um jogo e já no outro jogo já saiu. Quer dizer, não está no... Ele e o treinador não estão batendo no mesmo olhar. Vamos aguardar para ver. Uma coisa que eu queria falar aqui, mais um pouquinho ainda, nesse vídeo aí. É a respeito da expulsão do Soteudo. Olha, o jogador de futebol, ele tem que tomar um pouco de cuidado com certos cartões que tomam de bobeira. Tomam de bobeira. Olha, para mim, na hora que eu vi o Soteudo levando o primeiro cartão amarelo, eu não lembro se... Porque a gente, eu e o Néo, a gente sempre vai dar resenha na hora do jogo. A gente não lembra se... Eu não lembro se a gente chegou a comentar um cartão bobo. Um cartão daqueles que a gente fala, que cartão besta. Porque você, de repente, vai precisar usar depois uma falta, que é uma falta de jogo, que foi aquela que ele fez. E ele levou o cartão vermelho. Por quê? Porque ele já tinha levado um cartão amarelo. Porque aquilo lá não é falta para cartão vermelho. É falta para um cartão amarelo, como ele levou o cartão amarelo. Infelizmente, ele já tinha levado aquele de bobeira. Porque vai reclamar. Vai reclamar. E isso daí não adianta para o jogador. O jogador tem que se conscientizar um pouco. Esse campeonato brasileiro é muito pesado. O Soteudo está vivendo um momento que o torcedor do Santos está aguardando ele no campo. O torcedor não vê a hora desses bons jogadores. Está dentro de campo. Está dentro de campo. E aí o rapaz me volta jogando bem, apesar de todo esse tempo parado, fazendo um bom jogo. E me leva, me expulso de bobeira. Para mim, é bobeira isso daí. Então, uma coisa também que o próprio Odair Helma, a comissão técnica do Santos, vai ter que tomar cuidado, sim, com os jogadores do Santos. Porque os jogadores do Santos, às vezes, quando é para eles fazer uma rodinha em volta do árbitro, que é aqueles negócios que a gente tanto reclamou no campeonato passado, principalmente do brasileiro, que eu sempre falava que o jogador do Santos era muito bonzinho, porque enquanto a gente vê capitão dos outros times aí no ouvido do árbitro, pedindo para o árbitro ir no VAR, os jogadores do Santos estavam tudo bem dentro de campo. Tudo bem, o árbitro não dava o pênalti, o VAR não chamava, e ninguém ficava aí falando para o árbitro, vai lá, vai lá, vai lá. E aí vai reclamar. Por quê? O que foi? O que significou aquela reclamação dele para ele levar aquele primeiro cartão amarelo? Então, é uma coisa que tanto a comissão técnica do Santos vai ter que rever isso daí. Por quê? Pelo que foi essa primeira rodada, só não no Corinthians. Corinthians e Cruzeiro lá não. Lá não teve exigência da arbitragem, não. Mas, por exemplo, eu sempre gosto de falar a verdade, aquilo que eu vejo da arbitragem dentro de campo. Eu procuro falar com aquilo que eu vejo, não dependendo se é do Santos, se não é. Mas eu vi o Hilton Pereira ontem fazer uma arbitragem excelente, muito boa. E no pênalti, eu sinceramente, eu acho que foi pênalti, não tenho o que discutir. E ele ia passando batido. E aquilo que eu falo sempre aqui no vídeo. Se passa batido dentro, o VAR não se intromete. Chama o árbitro para ir no monitor. E foi isso que ele fez. O VAR chamou, ele foi lá no monitor, viu, foi lá e confirmou o pênalti. Eu, quando passei batido, porque todo mundo passou, até o árbitro, mas na hora que eu ouvi o replay, falei pênalti. Não tem essa. O Messias errou, foi no pé do rapaz, felizmente foi pênalti. Ainda para a nossa sorte, o Soares bateu um tiro de meta lá e ficou só de 1 a 0. Mas, eu vi uma arbitragem muito boa do Hilton Pereira Sampaio ontem. Não vi, assim, erros. Como foi aquele campeonato brasileiro do ano passado, que judiaram pra caramba do Santos com a arbitragem. Então, fica aí o meu protesto contra o Soteudo nessa parte. Que tem que rever, seja ele, seja qualquer outro jogador. Esse campeonato aí vai ser um campeonato, pelo que está, pelo que iniciou, se não tiver, assim, um controle dos jogadores, vai ter muitos jogadores expulsos nesse campeonato. Porque a arbitragem vai ser mais rigorosa, mais rigorosa. É o que? Talvez fique até melhor pra arbitragem também. Mas uma coisa também eu quero dizer também. Tem que tomar cuidado. A FIFA, a CBF, quem for, quem for, tem que tomar cuidado com esse negócio quando o goleiro faz uma defesa bonita lá e cai no chão e fica lá dois minutos parado lá pra esfriar o jogo, pra esfriar o jogo. Isso aí é um negócio que tem que ser tomado pra ver o que pode ser feito pra isso aí também. Porque tem goleiros aí aproveitando quando faz uma bela defesa, tá sendo pressionado lá e cai no chão e fica lá se retorcendo pra dizer que se machucou. Tem que ver isso daí também. Tô um pouco nervoso, tô um pouco nervoso. Vai, vai passar. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho pra receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.